Mais um lançamento Xiaomi pra você e hoje olha só o que eu trago, Redmi Buds 4 Pro. Um fone de ouvido bem bacana que eu posso te dizer que, olha, temos algumas novidades legais aqui. E nesse vídeo eu quero trazer pra você não somente as novidades, mas como você consegue utilizar o seu fone ao máximo. Tá curioso? Quer saber mais? Então se liga no vídeo, sem enrolação, bora lá! Se é fone de ouvido Xiaomi, já sabemos que é sinônimo de qualidade, né? Pelo menos é isso que acontece aqui no Redmi Buds 4 Pro. E já vamos aqui começar vendo o que temos aqui dentro dessa caixa. Aqui dentro de início, nós teríamos a sua case. Vamos então começar falando sobre ela, como ela é, o fone em si. Aqui é a case, nesse formato de caixinha, um formato aí retangular. Comprei a versão preta, onde nós temos aqui na parte da frente a LED. Essa LED é tanto pra mostrar se tá carregando, se não tá, se tá precisando carregar. Na parte aqui de trás temos a logo da Redmi. Embaixo nós temos esse botão. Esse botão é um botão de despareamento de Bluetooth. E a sua entrada de porta de carregamento do tipo C. Essa tampa é uma tampa bem bacana, de qualidade. Ela não engaja, ela rapidinho já abre até o final. E a case aqui em si também é uma case rígida, totalmente de plástico, lisa. Agora vamos realmente ver o fone em si. É um fone bacaninha, deixa eu até colocar pra você ver no ouvido como é que ele fica. E aí, o que você acha? É um fone discreto? Um fone chamativo? Olha, o que é interessante de se falar é que ele é um fone intra-auricular, só que nós temos aqui também uma parte que fica um tanto visível, destacada, externa. Ele é bem confortável, viu? A sua ergonomia, a sua estrutura, ela fornece um bom conforto. E também você não sente que o fone vai cair. Ele realmente fica bem fixo no ouvido. Olha que bacana. Mas agora continuando sobre o fone. Aqui na parte de baixo nós temos essa conexão que é o local onde vai ocorrer o carregamento através da case. Então, quando você coloca o fone aqui dentro, ele vai começar aqui a fazer o carregamento de forma magnética dentro da case. Nessa parte aqui de cima é onde nós temos o seu sensor de presença, que eu vou explicar ao longo do vídeo como é que ele funciona. Maravilha. Agora vamos ver o que mais temos aqui dentro da caixa. Temos o seu cabo de carregamento do formato tipo C. E é interessante até te falar que ele é um cabo um pouquinho maior do que nós vemos no Redmi Buds 4, por exemplo, que é um outro lançamento que eu já trouxe aqui no canal. Agora aqui dentro são as borrachas extras. Mas deixa agora eu guardar tudo aqui para a gente continuar. Agora eu quero mostrar para você as funcionalidades que temos aqui no Redmi Buds 4 Pro. Para isso, você vai precisar baixar um aplicativo. Você entra na sua Play Store e procura, caso você não queira, pelo QR Code que vem no manual, por Mi Buds M8, que é esse aplicativo bem aqui. Como já está instalado, vou entrar aqui nele. E quando você está com esse aplicativo, ele só vai funcionar depois que você parear o Bluetooth do seu Redmi Buds 4 Pro com o seu celular. Então vou fazer isso aqui agora. Vou deixar aqui o Bluetooth ligado. Na verdade, já está. Vou entrar aqui dentro dele e vou colocar para procurar. Olha só, ele está procurando. Olha o dispositivo disponível. Já temos aqui. Vou clicar. Ele vai então aqui fazer o pareamento entre o fone e o celular. Olha só, pedindo para parear. E uma vez que o pareamento ocorra, como já aconteceu agora, eu posso agora voltar para o aplicativo. Aqui agora que eu estou dentro do aplicativo, eu vou conseguir fazer modificações e também ter algumas informações muito boas para utilizar melhor o meu Redmi Buds 4 Pro. Então olha só o que você consegue fazer com o aplicativo conectado. Você consegue ter, por exemplo, as informações da carga de cada fone e da própria case. E o que é muito bom aqui no Redmi Buds 4 Pro é que nós temos a funcionalidade de transparência e também a funcionalidade de cancelamento de ruído. Como é que esses dois acontecem? É o seguinte, olha só, eu estou aqui com o fone conectado no meu ouvido, né? Digamos que eu estou ouvindo aqui uma música, estou em algum vídeo também e alguém queira falar comigo. Se alguém quiser falar comigo e eu estiver ouvindo a música, provavelmente eu não vou conseguir ouvir muito bem a pessoa ou talvez não ouvir muito bem a minha voz. É pensando nisso que o Redmi Buds 4 Pro tem a funcionalidade de transparência. Ela abafa o som da música e dá mais ampliação para o barulho externo. Com essa funcionalidade você tem essa opção então de melhorar a sua voz ou melhorar para você ouvir a voz externa. E também aqui em cancelamento de ruído, diferente do modelo Redmi Buds 4, aqui no 4 Pro nós temos quatro níveis de cancelamento de ruído, ao qual eles denominam como adaptativo leve, moderado, balanceado e profundo. Então você consegue assim equilibrar o cancelamento de ruído mais desejado e eu já testei aqui, eu posso dizer com clareza que dá certo. Aqui na área de gestos ele vem dizendo o seguinte, em duplo toque eu posso fazer o seguinte, eu posso reproduzir ou pausar uma música ou um vídeo, passar para a próxima música ou voltar à faixa anterior. Eu tenho três possibilidades para fazer se eu der dois toques com o fone esquerdo. É claro que eu tenho três possibilidades, mas eu tenho que selecionar uma delas para que esse comando ocorra. Nesse momento o esquerdo ele está para pausar e reproduzir. Vou deixar, só que aqui no direito eu vou mudar, vou colocar para a próxima música. Então quando der dois toques é para passar para a próxima música. Aqui já no triplo toque eu vou colocar uma funcionalidade que muitas pessoas pedem. E que bom que aqui no Redmi Buds 4 Pro ela é atendida. Que é a possibilidade de diminuir e também aumentar o volume. Isso é possível através do próprio fone de ouvido. Então eu vou fazer o seguinte, aqui no fone esquerdo eu vou colocar para baixar o volume e no direito eu vou colocar para aumentar. Já aqui nesse pressionar ele tem uma configuração diferenciada. Que é a possibilidade de deixar ativado para o cancelamento de ruído e também para a transparência. Ou seja, se você segurar por um tempinho ele vai cancelar. Segurar mais um tempinho ele vai para o modo transparência e eu também consigo colocar aqui o modo desligar. Ou também eu posso colocar para não ser o controle de ruído, ser o assistente de voz do Google. Para se você fazer um comando rápido com a sua voz. Vou deixar nessa configuração da maneira que está. E vamos para a prática te mostrar como é que isso realmente vai funcionar. Deixa eu entrar aqui no vídeo do canal. Estou aqui dentro do canal do YouTube. Que eu até já te convido. Você gosta de fazer compra inteligente. Saber como é que os produtos funcionam até mesmo antes de comprar. Se inscreve no canal porque aqui eu trago sempre as novidades. Um conteúdo sincero mostrando exatamente como é que você vai conseguir utilizar. E não é somente isso. Se o produto não for aquilo tudo, eu falo de acordo, é claro, com a minha opinião. Como eu estou agora mostrando para você o Redmi Buds 4 Pro. Pois bem, estou aqui dentro do vídeo. Vamos ver se o escômodo está funcionando. Dois toques. Olha só, ocorreu pause. Mais uma vez dois toques. Ele ocorreu play. Agora vem uma outra funcionalidade. Essa funcionalidade bem aqui, a detecção intraauricular. Além de eu conseguir fazer o play e pause nesses comandos, eu vou conseguir fazer de uma forma diferente. A partir do momento em que eu tirar o fone do ouvido, como eu vou te mostrar aqui agora, o vídeo já pausa. Olha só, vou tirar aqui. Deu pause. Vou colocar aqui novamente. Deu play novamente. É uma alta comodidade. Agora continuando, dois toques agora na direita. Passou para a próxima música. Agora três toques na esquerda, ele vai diminuindo o volume. Três toques na direita, ele vai aumentar o volume conforme a gente configurou. Só que é uma coisa interessante de se falar, que está acontecendo às vezes aqui, que é o seguinte. Esse aqui é o formato do touch do fone. Só que se você fizer o toque aqui um pouco para baixo, ou aqui um pouco para cima, ele não reconhece o seu comando. Então, às vezes você vai lá, faz rapidinho, quer fazer três toques, ele acaba reconhecendo o seu A2. E ao invés de fazer aquele comando que você queria, ele acaba fazendo o outro. Então, sempre se foque em tocar no touch aqui na parte do meio. Agora, em relação à transparência e o cancelamento de ruído, não tem como eu te falar como é que vai funcionar, né? Só realmente através da minha explicação. Mas você vai ter um barulhinho onde ele iria ampliar ou diminuir o barulhinho. O tom seria a transparência ou o tom, no sentido que agora entrou no cancelamento de ruído. Só que tem um porém. Embora você consiga entrar no cancelamento de ruído na transparência através aqui do fone de ouvido, você vai conseguir o modo que ficou configurado no aplicativo. Então, se você colocar o cancelamento de ruído no intenso, ele vai entrar no intenso e, assim sucessivamente, transparência, a mesma coisa. Vamos continuar aqui, que ainda tem outras funcionalidades muito bacanas, que é essa funcionalidade do pop-up. O que essa funcionalidade do pop-up faz? Ela faz o seguinte. Ela, quando está desconectado o Bluetooth do fone com o celular, uma vez que ele se conecta, ele vai abrir um pop-up mostrando a informação de bateria, quanto está de carga de cada fone, da case. Ele vai trazer aqui também para eu entrar nos ajustes do aplicativo e, se eu quiser fazer alguma modificação, já faço aqui direto. Uma outra coisa bem legal é essa funcionalidade de teste de encaixe dos fones. Quando eu coloco aqui os fones no ouvido e utilizo essa funcionalidade, ele vai trazer para mim, informando, olha só, está bem encaixado ou não está bem encaixado e, com isso, você dá uma pressionadinha para dar uma melhorada. Vou colocar aqui em iniciar e vamos ver como é que está. Olha só, está dizendo que o encaixe está bom, está tudo certinho, perfeito. Agora, aqui embaixo, tem uma outra funcionalidade muito boa, que é a possibilidade de você encontrar o seu fone. Digamos que você acabou deixando num canto, está no sofá, entrou debaixo do sofá, seja o que for, tem como você encontrar com alertas de fones perdidos. Os seus fones, o que você faz? Você coloca, por exemplo, em ambos. Se você perdeu os dois lados, ele vai soltar um barulhinho, meio como se fosse um alarme para você, assim, conseguir encontrar ele. Eu confesso que o barulho, ele é baixo, olha só. Esse é o barulhinho que vai ter. É um barulho baixo, eu confesso que ele é baixo, mas é muito bom que tem como você ter essa funcionalidade presente, né? E acabou por aí? É claro que não. Temos aqui uma bateria de 36 horas de duração total. Só esse fone tem a possibilidade, quando está na carga máxima, de durar 9 horas no total. Só que é claro que essas 9 horas vai ocorrer se você não estiver utilizando o cancelamento de ruído. Se estiver utilizando essa funcionalidade, vai diminuir um pouco a duração da bateria. Sem contar também que você consegue carregar muito rápido. Mais ou menos 5 minutos a 10 minutos já carrega 1 hora no total. Agora eu quero mostrar uma outra funcionalidade aqui para você, que é a possibilidade de conectar em dois dispositivos. É isso mesmo, você consegue ficar em dois lugares ao mesmo tempo com esse fone. Mas como é que funciona? Digamos, por exemplo, que você está utilizando o seu computador, aí digamos que lá você está maratonando o vídeo do Compre Aprovada, receber um áudio no seu celular. Aí o que você faria? Tiraria o fone e ouviria o áudio, ou colocaria aqui no Viva Voz. Você não precisa disso. Os dois estão conectados. Então a partir do momento que você dá o play aqui no áudio, a música, o vídeo lá no computador irá parar e você vai ouvir tudo que está no seu celular. Sem contar do grande diferencial que temos nele, que é o Bluetooth 5.3. Estamos falando de um Bluetooth dos mais avançados do momento que já temos presente aqui no Redmi Buds 4 Pro. E o que esse Bluetooth 5.3 vai facilitar na sua vida? Você vai ter uma conectividade melhor com o seu aparelho eletrônico. Você vai conseguir, além disso, também ter um delay menor em jogos. Eu vou te mostrar até agora. Deixa eu entrar no joguinho. Vamos de Free Fire. Vamos ver como é que fica o delay em jogos. Vamos lá. Já estamos aqui a postos no Free Fire. Agora vamos ver realmente. Vou colocar aqui o fone perto do meu microfone. Vamos lá. Assim, vou ser sincero, tem delay sim. Eu acho que todo fone vai ter um pouco de delay, mas ele é um tanto um pouco imperceptível. Perceba que na experiência do jogo não vai fazer diferença. Esse delayzinho vai dar para jogar bacana. Então vamos continuar aqui. Olha só, uma coisa legal de se dizer em relação ao cancelamento de ruído, nós temos aqui 45 decibels presente no cancelamento de ruído. Funciona assim, quanto maior decibels, maior a possibilidade dele de cancelar o barulho externo. E 45 está bem acima da média, principalmente nessa faixa de preço que nós temos o Redmi Buds 4 Pro. Se você está até interessado em adquirir um, eu vou deixar links na descrição onde você consegue comprar lá de fora ou comprar aqui no Brasil também. Só que como ele é lançamento, vou ver se eu vou conseguir fornecedores com febre aqui no Brasil. Se eu conseguir, vou deixar o link também na descrição para comprar aqui no Brasil também e assim você fazer uma boa aquisição. Mas continuando aqui, um do ponto que eu sei que para muitos é importante é a questão do fone. Saber a quantidade do fone de ouvido vai fazer toda a diferença para querer adquirir ele ou não. Ele tem três microfones. Esses três microfones fazem o nível de clareza em um ambiente que você está até mesmo com muito barulho externo. A pessoa conseguir no outro lado te entender com qualidades. É um fone bem completinho. A única coisa que você tem que detalhar é se você gosta desse design. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, vamos fazer o seguinte, dá aí o seu like, porque com o seu like você consegue fazer com que milhares de pessoas também cheguem nesse vídeo. É só um clique, se você gostou, é claro, e isso vai fazer várias pessoas serem ajudadas com esse conteúdo, assim como eu imagino que você foi. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.